Aí eu tava muito ruim na coluna e eu sentei lá onde ia quando tava conseguindo nem andar fiquei olhando daquelas canas da usina lá do outro lado e eu pensei assim se meu avô fazia pinga por que que eu não posso fazer? A melhor qualidade que eu tinha eu plantei aí a caiana preta e a caiana verde Onde é? Acertar bom ou não? Vamos fazer uma pinga pra turma ver o que faz aqui? Vamos lá embaixo buscar uma cana lá pra nós começar a moer É, aqui é um sistema antigo ainda É antigo Você usa, colher a cana, não usa nenhum conservante pra poder fazer? Não, 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 é tudo natural Até o milho é plantado separado Primeira parte nós vai lá buscar a cana agora Aí eu vou descarregar ali ó Ali nós vai moer cento e vinte litros de garapa Vou tirar o monstro que tá no tambor que tá na hora de fazer E nós vai ferver pra começar a sair a pinga É isso aí Vamos lá então? Vamos lá buscar essa cana então Então vamos Professor Demir, qual que é a cana da pinga? Qual que é a cana da pinga? Só que existe umas canas A cana tem que ser boa de garapa Que aí você morre menos as canas e dá mais garapa Então dá mais pinga Dá mais caldo você fala? É, mais caldo E eu pensei assim Se meu avô fazia pinga Se meu avô fazia pinga Por que que eu não posso fazer? Eu vou comprar uma lambique e vou começar a fazer pinga Só pra um modo de um amigo beber Se algum quiser comprar um litro ou outro Aí apareceu um primo meu ali E eu comentei com ele Ele falou assim Não é Tem um amigo meu lá de Ribeirão Corrente O Itamar O pai dele morreu E parou de fazer Vamos lá comprar um alambique dele Aí eu fui Chegou lá Olhei o alambique Falei nossa Meio do que o de cobre Aí comprei o alambique dele Esse alambique que você comprou é de Nox? O que que é? É de Nox Até nunca vi outro igual Aí acabei aprendendo Nós já vamos pra 5 anos com esse 5 anos Com essa brincadeirinha Fazendo um pouquinho de pinga Mas eu faço pouquinho Você começou em 2019? Isso Eu faço 300 litros só E qual que é a época do ano Dá pra fazer pinga seu Daniel? A hora que chove não dá mais não A cana fica com muita água E aí não Não rende Pinga dá mas não rende Agora chegou no lugar Nós chegamos no lugar Tiramos a carreta já Aham E aí nós vamos pôr o trator aqui Que é o trator que toca o engenho Ah E acabou aquele sofrimento De motor a gasolina Que não vale nada Ah Então agora é só pôr o trator E nós já começamos a obra Encaixou aí? Encaixou? Já vai rodar ó E aí já vai sair garapa Beleza? Beleza? Quer dizer que essa cana aqui É uma cana própria Ela é uma 412 Calzina plantava Qualidade dela Aqui tá pronto Tô chegando no zero Ele tem que ficar aí ó Ele não pode ficar aqui ó Ó Se ele ficar aqui não dá pinga nenhuma Então tá na hora de nós pôr no alambique Ah entendi Aí nós vamos jogar o monstro Que tá ali de ontem fora E mandar esse aqui Se quiser ver saindo ali Você vai ver o cheiro Que bom que é Esse aqui foi o que fez a pinga de ontem De ontem De ontem Sandemir E o monstro depois que fez a garapa Não vem direto pra cá né? Não não Explica pro pessoal Como é que é o processo Ele fica ali no tambor É no fermento de milho É com esse calor De um dia pro outro Tá bom Mas aqueles dias de frio Chegou a ficar 3 dias aí E não ficava bom Ah então Então por isso que não consegue Fazer pinga artesanal de quantidade grande E o cara que fala que faz Não passa de um mentiroso Aham Que se tiver frio não faz Demora mais? Demora 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 a fermentação Porque é coisa natural Mas se o senhor colocasse Vamos supor Um negócio daqueles que Regula a temperatura Será que dava certo? Não Não consegue também A não ser você fazer uma caldeira Pra modo de aquecer Porque ali Pra explicar pro pessoal Aqueles pulinhos que a água fica dando ali E as bolinhas que solta É um Vamos falar que é um fermento É um fermento Comendo o açúcar da cana Quando a gente fala fermento É um bichinho Não É o milho É o milho É igual o fermento que põe em pão Você põe ele no pão Pra ele crescer É um É um fungo né? É isso Uma bactéria Um trem assim né? E aí se não tiver no Se não tiver no Agradável pro bichinho ali Ele não vai Não Ele não vai fermentar aqui ó Ele não vai crescer Tá quente até agora ó Ó Tá morno ainda Isso eu fui embora ontem Era meio dia Já vai sair já Ó Tá vendo? Tá morno Ó Esse aqui ó A matéria que sobra É Esse aí a sobra já Do Moço O senhor chama de monstro? É o povo fala isso né? Monstro? É monstro Monstro Aí a gente continua também Não sei se é porque a gente é mais caipira É Da vez pode ser Se não fosse essa engenharia minha aqui ó De zapitar uma bomba Eu tinha parado o ano passado Porque ninguém aguenta segurar a barde aqui ó Por causa da coluna minha Ah Agora aqui ó Só pôr aqui ó E ligar a bomba ó Aqui ó Vem sozinho ó Ó Entendi Vendo? Pra encher aqui Pode encher até na boca? Como é que é? Até aqui só Se aqui ficar derramando e subir aqui Gomita lá na pinga Aí estraga a pinga Estraga a pinga Estraga a pinga Porque esse trem amarelo cai nela Não tem jeito de tirar de novo O único jeito é jogar ali de novo Ah tá Ela ali pode ficar no tambor Entendi Então quer dizer que dentro desse tambor aqui Já tem pinga Só que você vai separar agora Vai separar Aí eu vou jogar esse aqui pra aí ó Esse aqui também tá bom de fazer ó Esse aqui eu vou jogar aí Vou pôr a garapa nesse Aí essa aqui vai fazer amanhã Entendi Aqui pra turma entender É como se fosse um Isso Uma boia um termômetro É É tipo medir Esse aí é pra medir É um decímetro Densímetro E aqui de cá vai dar diferente Vai dar diferente Pode pôr lá que vai dar uns quatro Por aí Vai aparecer aí ó Três a quatro vai dar isso aí Três tá vendo Então quer dizer É Que deu entre o zero e o cinco aqui ó Então Tá no três Aí ele não tá bom de fazer Você pode até fazer Mas como aqui dá vinte e cinco litros Aquilo ali se você fizer vai dar vinte Ah Não dá rendimento Perde cinco litros Dá pinga Não dá rendimento Encheu? Encheu ó Aí pra mod não ficar desse jeito Eu sorto aqui ó Uns dois linhos ó Ó Olha lá Olha lá Aí eu já desço Vendo? Aí dá pra fechar Garante que não pôs demais É não Se você Abafar aqui Ele enche até aqui Mas aí dá problema Agora não vai pôr fogo Pra tirar a pinga Vamos pôr fogo ali na engenhoca né Essa cana de pendão aqui ó É essa primeira ali ó Olha lá Essa aqui ó Já veio lá da Do chaminé Indo pra Ribeirão Preto Que chaminézão que tem É uma outra qualidade Aqui no meio Você não sabe dizer as qualidades dela não? Não Não sei o nome Aqui a caiana preta Tá vendo? Não vai Os cupim comem ela tudo Então tem que pôr veneno Eu não quero pôr veneno Então não ponho Essa aqui é a caiana verde ó Tá vendo? Os cupim comem tudo Essa aqui Eu conheço como cano de burro É muito dura É muito dura Ninguém consegue chupar Até os coati chupa ela Quebra os dentes Certo Aí até aqui ó Agora aqui ó É daquela moita de cá ó Que não dá pendalma lá Tá vendo? Já é a melhor cana que tem Veio de Ribeirão Preto Pra mim a muda Deu só aquele pé lá Ó Aí eu já esparramei ela Até ali ó Onde tem pendão ó Aí eu vou cortar ela Pra plantar ali embaixo Aí aquela moita lá Deu pra plantar até aqui ó Ó Essa aqui já é outra ó Essa aqui é uma cana meio esbranquicenta É muito boa pra garapa Mas é doce demais da conta Mas é boa Ela vai até ali Onde tem aquele último pendão ó O senhor tem quantas espécies de cana aqui espalhada? Só nessa rua aqui tem umas oito qualidades As melhores qualidades que eu tinha eu plantei Aí ó a caiana preta e a caiana verde ó Essa é a caiana preta Caiana verde Aqui é cana verde ó Tá vendo ó É muito boa também Você olha a diferença pra você ver ó Olha o tamanho dela e o tamanho daqui ó Essa cana aqui não tem nada Não tem adulto Não tem nada Faz uma hora e meia que nós pôs ali no alambique E eu pus menos fogo Porque nós tava envolvido em moer cana Então agora a pinga tá saindo lá ó Essa aí é braba hein Acabou com tomar uns dois copos desse aí Tem que sair arrastado Sai Um copo e não anda não A gente vai tirar um pouco dela Porque a primeirinha que sai Essa é meio suja Então a gente joga aqui de volta Ah ok Ainda não sai limpinha não Não, ela sai um pouquinho encardida né Agora eu vou soltar a água aqui Tem que esfriar os canos Pra resfriar ela pra pinga não sair quente Se sair quente A pinga vai embora Tudo o álcool dela E agora tem que ficar vigiando Igual vigiar moleque pequeno Pra não entornar o balde Não pode pôr fogo demais nem menos Tem que sair um tanto ali limitado Tá raso né A pinga tá finalizando aqui saindo Saldemir A expectativa de hoje aqui é de quanto litro mais ou menos? Uns 25 litros 25? É Dá uns dois baldes e meio desse aí É Não costuma sair mais não Porque a garapa que vai ali no Alambique é muito pouca né 100 litros só E você tem a pinga pra vender de qual qualidade? Eu tenho umas 8 qualidades Eu tenho hoje a mais vendida é a de figo Uhum Depois eu tenho a de carvalho De bálsamo Sassafrais Amburana Carquejo E agora eu tenho a pinga de angelim rosa E tem a branquinha também E a branquinha O pessoal que quiser entrar em contato com o senhor é o telefone da sua menina né Isso Eu vou pôr ele na descrição Manda pro Brasil inteiro né Saldemir? Manda, qualquer lugar Só não consegui mandar pros Estados Unidos Que o rapaz pediu Nós não achou Não deu certo Um meio de mandar É E aí a turma que tiver interesse entrar em contato com o senhor Isso Né? Esse aqui o Lucas vai levar pra ele tomar lá ó Esse aqui é pra mim tomar gente ó Fazer umas caipirinha Essa não dá caipirinha Ah essa aqui não Essa aqui você vai fazer caipirinha Essa vai fazer caipirinha É Você vai levar as duas Oh que beleza Se essa aqui você não gostar você deixa lá na estande O senhor vai explicar pra como é que é que toma ela? O dia que tá com o estômago ruim É Se tiver com o estômago ruim Bebe um golin que ela é amarga Pode tomar É uma beleza pro estômago Esse chama carqueiro Carqueiro Faz um remédio Isso é remédio É isso aí Saldemir Isso é o remédio natural cozinha de usa Obrigado senhor Falou Lucas A turma que quiser entrar em contato com o telefone do senhor Vai estar sempre na descrição do vídeo aí Certo Pra turma entrar em contato E até o próximo ano né Até o próximo ano Se Deus quiser É isso aí Até mais hein Tchau